Olá, sou o Jorge Sagueias, bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, olha aqui, estamos aqui no campo e hoje eu vou mostrar um acessório essencial para fotografar esportes, que é algo, é mais barato, acho que é o item mais barato que eu já comprei para fotografia, mas essencial. Esse banquinho aqui, olha, aliás, dois itens mais baratos que eu já comprei para fotografia, o guarda-chuva e o banquinho. Nossa, questão de ergonomia, faz muita diferença, é, fotógrafo, é lógico, a gente acaba movimentando bastante durante o jogo, mas isso aqui é muito, muito, muito importante para a qualidade de vida de fotógrafo de esportes, você fica andando para lá e para cá, com carrega no equipamento, de vez em quando é bom, pelo menos, sabe, 5 minutinhos, você relaxa um pouco aqui e esse banquinho dá um suporte bom. Bom, estou esperando começar o jogo de hoje, hoje começa a rodada de oitavas de final, então hoje é mata-mata, então hoje esses jogos, os jogos prometem ser pegados. E vamos que vamos, eu vou gravando o takes aqui ao longo do dia, ao longo dos jogos. Valeu, hoje são 4 jogos, o primeiro joga 3 e pouco, depois 4 e 20, depois 5 e pouco, depois o último acho que é 6 e meio, que aí a luz do jogo já começa a ficar um pouquinho diferente, um pouquinho menos de luz e, aliás, vou soltar um vídeo só sobre fotografar futebol, esportes, com baixa luz. Eu gravei esses dias, não ficou bom, mas vou regravar agora em melhores condições. Beleza, e desculpa, eu estava com o olho meio fechado aqui, o claridade do dia. E vamos trabalhar. Opa, estou aqui fotografando o segundo jogo, fotografando o Real Democrático, é um dos times, né? O outro time já tem fotógrafo, meu amigo Abraão, então eu estou cobrindo para o Real Democrático, só que o primeiro tempo eles estão jogando, eles estão a favor do sol, e aí eu fico contra a luz do sol. E é um pouquinho difícil de fotografar, então não é todo lance que fica legal. Então eu vou aproveitar para fazer mais cliques quando eu estiver a favor, quando a luz estiver a meu favor, né? Porque eu estou aqui contra a luz, e não dá um resultado tão... Dá para fazer, mas não é o melhor dos mundos, né? Mas fica aqui para garantir algum registro, só para vocês terem uma noção. Então, eles estão jogando contra esse gol aqui, o campo deles é aquele outro lá, e o sol está para cá. Então eu estou no contra a luz. Mas é como eu estou cobrindo, fazendo fotos para esse time, então eu fico nessa posição. Depois, no segundo tempo, eu vou inverter e eu vou ficar a favor da luz. Mas fica meio complicado de entender, né? Porque agora, assim, na verdade, no vídeo eu estou a favor da luz, mas na foto eu estou contra a luz. E é isso. Vamos trabalhar. Estou aproveitando o intervalo aqui. E eu não sei se é tempo técnico só, ou se já vai mudar para o segundo tempo. Acho que ainda não. Mas é isso. Continua aí que tem mais. Agora eu estou a favor do sol, né? Para fotografia. Então, quer ver? Então, o time que eu estou fotografando é o Laganja, o réu democrático. E aqui eu estou a favor da luz e o sol. Isso ajudou bastante. No primeiro tempo eu estava lá do outro lado, aí as luz não ajudavam muito. Então, vamos trabalhar. Terceiro jogo começando. Estamos aqui fotografando com o banquinho. Olha lá. Agora a luz do sol já foi. Ainda tem um pouco de luz. Ainda está lá. Está ali. Mas no campo a luz fica um pouco mais uniforme. Terceiro jogo. A luz está mais bonita agora. Uma luz final de tarde. Daqui a pouco já começa a baixar rápido. E vamos trabalhar, né? Opa! Terminei aqui. Terminamos hoje. Rodada completa. Oitava de final. Os jogos mais pegados. Porque hoje é mata-mata, né? Então, você tem os jogos mais emocionantes. Infelizmente, nem todo mundo passa. Mas é mata-mata, né? Mas deram boas fotos. Lindas fotos. No último jogo eu cobri dois campos. Não tem como você cobrir igualzinho os dois. Mas deu para fazer bastante material. Olha aqui o banquinho. Estraiei hoje ele. Putz, me ajudou muito. Com certeza, se eu não tivesse com esse banquinho aqui hoje, o maior desse estaria muito mais quebrado, né? Muito mais cansado fisicamente, porque a câmera é pesada, então a gente fica carregando as coisas para lá e para cá. E com o banquinho já dá uma aliviada nisso. Bom, é isso. Essa aqui é a iluminação da noite. Eu tenho que fazer um vídeo sobre fotografar à noite. Aqui, vocês viram, começa durante o dia, luz maravilhosa. À noite é essa luz que é muito boa. Porém, para foto, não é o melhor dos mundos. Mas eu estou explorando, estou aprendendo a explorar melhor o equipamento que eu tenho, a câmera e a lente. E aos poucos também a gente vai investindo em novos equipamentos e vai explorando. Vai avançando um pouquinho mais a qualidade, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, porque isso me ajuda muito. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!